Eu sou Rafael, enfermeiro, professor no curso de bacharelado em enfermagem da Universidade Federal de Roraima. Realizei o mestrado por meio de uma parceria estabelecida com a Universidade Estadual de Roraima, a Universidade Federal de Roraima e a Unirio. Concluí o mestrado no ano de 2018 pelo PPGENF Unirio, que me oportunizou maior aquisição de conhecimentos para o desenvolvimento de pesquisas aqui no estado de Roraima, o qual foi coordenador de campo da pesquisa da Rede TB sobre a tuberculose nos migrantes aqui no estado. Participei do PEMAC, entre outras pesquisas que nós desenvolvemos pelo curso de enfermagem e outros cursos aqui da Universidade Federal de Roraima. Sou grato ao PPGENF, a todo o corpo docente, pelas orientações, pela parceria, pela maneira com que foi conduzida toda a dinâmica do mestrado, pois nos oportunizou a aquisição de mais conhecimento, nos qualificando melhores docentes e pesquisadores para a região norte, que é tão carente de professores. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.